E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo galera, Doutless! Não esquece aquele gostei no começo do vídeo, ajuda muito o canal. Muito obrigado por todo o apoio, cada like faz a diferença e preciso da ajuda de vocês. A galera que curte Doutless, seguinte, eu percebi que muitos apoiadores deixaram de apoiar o canal na loja do Doutless. Então, você vai aqui em loja, porque esse apoio dura 14 dias, provavelmente deve ter passado esse tempo. Então, deve ter saído o apoio. Confere aí, cada um de vocês, confere aí. Embaixo do personagem aqui, você vai e apoia o criador, aí você digita em maiúsculo Headshot RJ. Eu escrevi com uma mão só, por isso que eu estou escrevendo devagar. Headshot RJ, tudo maiúsculo. E aí embaixo, aceitar. Como essa é minha conta, então eu não consigo me apoiar nela, tá? Headshot RJ e dá aceitar. Beleza? Tudo tranquilo, igualzinho o canal. Qualquer dúvida, você olha o canal, é igualzinho o Headshot RJ. Beleza? Confere aí se você está apoiando o canal na loja do Doutless, é bem importante isso. Eu queria agradecer a galera do Fortnite, que tem me apoiado bastante também na tag de criador. Muito obrigado pelo apoio e faz a diferença. Vamos conversar nesse vídeo sobre a próxima temporada. Ontem foi meu aniversário, queria agradecer as mensagens de carinho nas redes sociais. Deixa eu pesquisar logo aqui, hein? A intensificação Igne, vamos uma coisa diferente dessa vez? Queria agradecer a mensagem de vocês, de apoio, de parabéns do meu aniversário. Muito obrigado mesmo a vocês. A comunidade Doutless tem um carinho enorme por mim. Eu estou muito satisfeito e muito motivado a trazer conteúdo de Doutless. Adorei demais essa comunidade. A galera é muito gente boa. Um querendo ajudar o outro, isso que importa. Esses momentos aí de vários problemas mundiais. E a galera se unindo, pelo menos, nos games. Seguinte. Cara, vocês sabem que eu sou parceiro oficial do Doutless agora. E, cara, eles disponibilizaram uma build para os parceiros. E eu já joguei a intensificação Sombria. Eu já sei praticamente tudo que vai vir. Acho que tudo, né? A não ser que eles adicionem alguma coisa. Eu já sei tudo que vai vir na próxima temporada. Previsão de chegar dia 11 de junho. E a gente vai conversar nesse vídeo sobre isso. É claro que eu não vou falar, não vou dar spoiler no que vai vir. Tá, mas eu vou dar, assim, as minhas impressões referentes ao passe. Então fica ligado aí no vídeo. Separa um lanche. Vai no almoço. Se tiver algum corte no vídeo, provavelmente deve ser uma tosse que... Eu tô com a minha alergia tacada. Já marquei médico, inclusive. A galera sempre pergunta. Vai no médico, Red? Vai no médico. Eu vou no médico, cara. Mas, ultimamente, a situação que tá no Brasil, na saúde, cara, com essa pandemia aí, tá complicado marcar médico. E seguinte. Gente, a próxima temporada vai ser muito, mas muito show. Vocês não têm noção, cara. Não é porque eu virei parceiro. Não é porque eu tive acesso antecipado. Mas eu já participei da maioria das temporadas do Doubtless. E, sinceramente, separa aquela platina. Porque vai valer muito a pena comprar o Elite, cara. O Elite. A skin do Elite. O set do Elite. As armas. Cara, tá muito, muito show. Muito show mesmo. Tá uma parada fora do normal. Cara, vai ser tipo um novo Doubtless. Mas pro lado bom, tá ligado? Não vai ser algo que... Ai, vai mudar muito. Não gosto que mude. Não é isso. A intensificação sombria vai ser uma parada muito nova. É... Assim... Não muito nova. Vai ter uns Amps antigos. Vai ter coisa bacana chegando. Eu tô com medo de soltar alguma coisa aqui sem querer, velho. Vocês sabem que eu falo muito. Mas... Cara, vai ser muito bom. Vai ter Amp novo. Vai ter a célula nova. Vai ter coisa bacana, cara. A armadura... As armaduras estão sensacionais, cara. Nova... Habilidade lendária, né? Porque vai ter... A... A armadura do novo Boss lá. Da intensificação sombria. Inclusive também tá bem bacana. Tá? Muito, muito bacana mesmo essa habilidade lendária. Vou trazer build. Tá? Pra vocês antes de sair a intensificação sombria. Vou trazer build pra vocês. Testada e aprovada justamente na intensificação. Então fiquem ligados. Que vai ter muito conteúdo de Dautilus no canal, tá? Se eu esquecer algum combo aqui. Que eu tô tentando raciocinar aqui. Pra não soltar algum spoiler. Ele vai explodir. Nossa, aí na hora certa ainda roubei um... Aí ainda roubei um coração flamejante. Cara, sobre a intensificação. Eu não posso falar muito. Mas... Ela tá muito bem feita. Cara, parabéns ao desenvolvedor. Porque... É uma parada diferente. É uma intensificação visualmente falando. A mudança que eu falo pra vocês não é tipo... Ah, o jogo vai mudar. Vai ficar uma coisa diferente. Não é isso. É que visualmente tá muito bonito. Tá ligado? Visualmente o jogo mudou. Essa intensificação mudou. Tá diferente das outras. Não tá esse visual que a gente tá vendo aqui. Na intensificação, hein? É uma coisa... Acima. Um degrau acima. Eles melhoraram a parte visual. Tá muito bonito, cara. Só de você... Eu não quero dar muito spoiler também. É... Eu não quero falar muito. Porque eu quero que vocês tenham impacto. Quando eu joguei com o nosso CC a primeira vez, eu falei... Quê? Sério? Lindo? Muito bom? Show de bola? É... Só coisa boa, mano. Eu acho que 98, 99% das coisas que eu vi me agradaram. Poucas coisas não me agradaram, mas... Assim... 1% e olhe lá. Algumas mudanças vão ser feitas, é claro. A gente... Os parceiros estão dando dicas, né? De trazer coisas legais pra comunidade. Isso é muito bacana. Eu vi que os parceiros são muito unidos, né? Os parceiros oficiais. Isso é muito bacana, velho. Pô, não completa o combo, não? Ih, sai fora. Vai pular que nem um doido. Ih... Tô curtindo demais o conteúdo novo que vai chegar. Eu fiquei... Muito louco quando eu vi... O novo set do passe. Quando eu vi o passe, eu fiquei muito doido, cara. Eu fiquei muito doido. E a gente ganha uma conta liberada. Então a gente tem acesso a tudo no jogo. Então, tipo, eu já tinha acesso a... É uma conta teste, né? Não é a minha conta. Eu tive acesso já ao que tava no último level do passe, né? Então eu já peguei a skin logo de primeira. Que eu acessei o servidor de teste. Que é um servidor só pra parceiros, tá? E desenvolvedores. Antes que alguém pergunte como que acessa. E... Cara, muito, muito da hora, mano. Eu queria muito falar sobre... O que tá pra chegar. Foi divulgado já... As variantes sombrias, né? O Drask e o Koshai. O Koshai tá muito bonito. Não é só, tipo... Eles não só colocaram o... O Berremute sombrio. É uma... Como se fosse uma nova skin, tá ligado? Eles mudaram o tamanho... Os movimentos do... Do Berremute, tá ligado? Eu tô concentrado aqui. Nem interromper ele. Não vou morrer, sabia? Eu tô muito concentrado aqui. Não tô... Não tô batendo no bicho, velho. Nossa, eu jurava que eu tinha caído ali, mano. Ah, eu vou morrer. E corre, malandro. Corre que vai pular pra caramba, ó. Ó. Ele não para de pular. Safado. Esquivei, velho. Esquivei. Vamos lá. Não sei se eu consigo encher aqui o especial. Deixa eu me concentrar um pouquinho. Então esse bicho vai me matar. De novo. Ahn... Então... O Koshai tá bacana. O Drask tá bacana. O Koshai tem muitos... Muitos ataques novos. Tá? E alguns Berremutes permanecem. O... Os Berremutes sombrios, é claro. Vão dar as caras, né? Mas outros, tipo o Gnash, vai tudo dar a cara também. Na intensificação. Algumas coisas não mudaram, tá? Alguns Ups continuam. Assim... A princípio, eu não... Não acessei todos os Ups ainda, mas... Tem alguns Ups que a gente vai rever. De outra intensificação. E a princípio, eu não vi muitos Ups de dano, tá? Mais de suporte. Mas, como eu falei... Foi início, né? Eu não acessei todos os Ups. E tá tudo em inglês, né? Eu tenho que ler com calma pra não interpretar de forma errada. É... Deixa eu ver aqui. Vamos... Esse aqui. E... Em relação aos Berremutes, né? O Drask, tá bem bacana. Gostei da versão sombria dele. Tem também o Koshai. Também curti. A versão sombria dele. O outro... O Naisaga, cara. O Naisaga tá muito bacana. Com novos movimentos. Eu achei que ele ficou mais fácil. Mas... Eles podem alterar alguma movimentação dele. Eu achei muito bacana, mano. E... E o da hora é que, tipo... O servidor de teste... A maioria já tá em português, tá ligado? Eles... Estão tendo um cuidado de traduzir rápido pra gente. Só... Acho que só os Ups não estavam traduzidos. Mas... Falta tempo ainda, né? Muita coisa ainda... Pra fazer, né? Tá em desenvolvimento ainda. É um servidor de teste, né? Pior que o... O Reza Kiri é chato, né, mano? Ele dá duas porradas. Eu fico esperando a segunda porrada. Só que, às vezes, ele não dá. Boa. Devia ter comentado por cima nesse vídeo. Porque... Você jogar, se concentrar e não tentar soltar um spoiler sem querer... É triste. Fala aí nos comentários que tipo de coisa vocês querem saber. Eu tenho curiosidade. De repente, eu posso falar alguma coisa sem soltar alguma novidade, algum spoiler, né? Nossa, mãe do céu. Aí ele... Nossa, ainda bem que ele me pegou em mim, mano. Eu vou salvar o amiguinho aqui. Eita! Tô morto. Pera aí. O cara vai dar hash. Nossa, vai vir coisa nova no jogo. Não só em conteúdo, mas... Novas atividades vai vir no jogo. O que mais que eu posso falar sem dar spoiler? Cara, não tem muita coisa que eu posso falar, entendeu? Mas... É como eu falei antes. É... Prepara sua platina porque o passe tá muito da hora, mano. Dos melhores passes que eu... Que eu já vi. Tá? E não só o pago, tá ligado? O elite não é só o elite, não. O grátis também. E tenho certeza, cara. Vai vir muita gente. Muita gente vai voltar a jogar. Eu acho que vai trazer muita gente nova também. Porque... Essas novas atividades. Não só intensificação. Não vai ter só intensificação. Vai ter novas atividades. Então, ahn... Vai ter coisa pra galera fazer em game, tá ligado? E isso vai chamar muitos jogadores... Aí vai dar tempo. Deu tempo. Pelo menos salvei o cara ali. Tô tentando encher aqui o especial. Só que, pô. Já acabou até o... Outro karma ali, velho. Mano, é muito complicado de você... Jogar. Raciocinar. O que eu vou falar... Eu não posso soltar spoiler ainda, cara. Só tem um termo. Ah! Eu assinei um termo de responsabilidade que eu não posso falar. O que eu tô falando, vocês já... A maioria já sabe. Eles já soltaram nas redes sociais... Os berremontes sombrios. Então, eu só posso falar mesmo muita coisa quando eles soltarem, tá ligado? Morrei. Nossa! Desviar da like a boss. Encher a vida aqui. Só sei que a intensificação tá muito show. Visualmente e em jogabilidade. O boss novo tá sinistro. Não só em jogabilidade, mas em ambientes. Assim, eu acho que o que mais impactou na minha visão, nessa atualização que vai chegar, é visual, tá ligado? Vocês vão ver. Visual de armadura, visual de jogo, visual de... De mapa da intensificação. Ah, vou perder o bagulhete. Ai, deu. Vai! Ah, não deu tempo, não. Tentar usar o especial ali, não deu. Deixa eu concentrar aqui, cara. Então, esse resto aqui não vai morrer nunca. E os meus amiguinhos tão morrendo ali. Caraca, quanto fogo, maluco. Quanto fogo. Cate o pé. Estoura, gordão. Mano, é muito fogo. Esse Reza Kiri aqui é um dos bichos mais chatos, velho. É um dos bichos mais chatos. E o carinha tá morrendo ali, ó. Vamos lá ajudar o maluco que tá doente. Se tiver uma batucada, galera, que tá tendo obra ali do lado. Então, por isso que... Morreu. Ué, não dropou bolinha, não? Então, voltando ao assunto. Realmente, o visual tá muito... Tá fantástico, velho. Tá fantástico. Tá uma parada... Um degrau acima no que o Dautilus já traz em questão de visual. Infelizmente, acredito eu que não vai chegar o rework na espada, tá? Mas isso é um trabalho que não é fácil, tá ligado? Muita gente... Eu já vi gente reclamando referente a... Ah, tinha que fazer o rework em todas as armas. Mas não é assim, cara. Parada não é fácil, tá ligado? Muita coisa não é fácil de se fazer. E a equipe de desenvolvedores da Fenix Labs não é uma parada de uma empresa gigantona, tá ligado? E ainda no mundo... Pera aí. Na situação que o mundo tá hoje em dia, cara, com a pandemia, fica complicado. Fazer muita coisa, né, velho? Tá todo mundo se virando. Não adianta cobrar muitos caras, né? Mas eles estão tentando e, cara, estão fazendo um trabalho sensacional, né? Porque eu tô... Como parceiro não, mano. Vocês sabem que eu sou um cara muito sincero e que me acompanha há bastante tempo no canal. Sabe que eu sou bem transparente. Não fico... Puxando o saco de ninguém. Mas a gente tem que dar... Parabenizar quem tá fazendo um bom trabalho. Questão do visual... Pô, eu tô achando que tá show de bola, mano. Vamos ver na questão de conexão depois, no futuro. Vou esperar passar essa atualização aí, que o pessoal tá bem ocupado lá. E aí passou essa atualização. Vou começar a cobrar questão de conexão. Essa parada aí de... De melhorar pra gente aqui na América do Sul. Entendeu? Mano, eu tô com uma ideia muito boa de trazer conteúdo BR pro jogo, mano. Eu tô com isso na cabeça. Quer saber se vocês concordam com isso, cara. Quero trazer algo regional nosso pro jogo, mano. Sei lá, skin, tema... Alguma coisa desse tipo, mano. Vamo lá. Agora é o chato, mano. Ai, eu preciso subir. Sobe aqui. Tô sem estamina, cara. Se eu ficar ali, eu vou perder toda a minha estamina. Vou botar uma estamina. Nossa, mãe do céu. Encheu a estamina demais ali. Vamo lá. Ah, eu vou pegar isso aqui. Ninguém pegou? Vambora. A gente fica imune a fogo. Bora. Matar esse Rift Stalker. Cara, quanto tempo eu não enfrento o Torgadouro, mano? Ô, outro. Vai pra onde, cara? Eu não tô nem com os Karma cheios. Deixa eu encher tudo aqui. Ué! Acho que foi lag isso aí. Agora não. Foi eu que errei mesmo. Eu apertei o botão. Não foi, cara. Ah, sacanagem, velho. Vamo pra cá, ó. Mano do céu. Eu tô doido pra falar, mas não posso, cara. Mas vocês vão me entender. Quando sair a atualização... E vai sair muito conteúdo, tá? O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar gravar no servidor de teste... E postar no mesmo dia que lançou a atualização. A princípio... Informações básicas... Informações iniciais... É que... A gente só vai poder soltar no dia da atualização, tá? Mas isso pode mudar. Então eu vou gravar no servidor de teste... Passando intensificação... Mostrando as novidades... Mostrando o passe... Algumas coisas vão estar em inglês. Cara, de tudo aqui... Eu vou pegar isso que dá escudo pra galera... Quando eu pressiono a lanterna. Pelo menos vai ajudar eles. Então... Muitas das coisas que vão chegar no canal... Talvez tenham uma cara diferente, tá? Não vai estar traduzido tudo. Mas eu vou falar isso no vídeo. Não vai ter problema não. Mas eu vou traduzir. Vou trazer tudo mastigado pra vocês. Tá? No dia do lançamento... Se eu não conseguir soltar antes... Os vídeos... Se não tiver permissão de soltar os vídeos antes... No dia do lançamento vai ter muito vídeo. Tá? No dia do... Do lançamento... A princípio dia 11... Queria que ele viesse aqui, velho. Ah... Agora você vem. Agora você vem, safado. Ai, não. Me pegou. As perninhas... As perninhas balançando, cara. Muito tempo que eu não enfrento o torgadouro, velho. Eu nem lembro mais os ataques dele. Ah, cansou? Fora a minha vez. Ele vai pular, isso eu lembro. Deixa eu soltar logo essa parada nele. Encher aqui. Eu lembro que na perna dele... É GG, mano. Ficou nas costas dele, na perna. É tranquilo. Vamos lá. Será que eu consigo? Ah, não vai dar pra encher. Vamos soltar aqui. De novo, cara. Ah, ele vai vir batendo... A mão, né? Dá pra subir nele lá, mas eu não gosto de subir no bicho, tá ligado? Eu gosto de bater no chão mesmo. Dá pra eu ter feito isso, não? Porque eu já tinha soltado nele. Vamos lá. Acho que vai dar, hein? Isso, eu queria encher esse, mano. Não, miserável. Quero encher isso aqui, ó. Ih, derrubei ele sem querer. Apertei, não foi não o combo. Acontece isso com vocês, cara? Quero saber que isso acontece com você, mano. Acontece direto comigo. Eu aperto pra soltar o combo, não vai, mano. Sei lá. Esse combo aqui, ó. Deixa eu já soltar isso aqui. Pronto. Agora vai ser bonito. Agora vai ser um atrás do outro. Acho que ele vai morrer. Não vai resistir, não. Apertei o errado. Era esse aqui. Tá tudo cheio ainda. Ainda dá pra soltar. Especial. Nossa, eu não vi o que ele tinha feito. Ó o quanto de escudo eu tenho, velho. Vamos encher mais aqui. Acho que vai dar pra encher. Ah, ele cortou o meu golpe. Ih. Meu Deus, cara. Já tô em 3 mil e pouco de escudo, mano. Agora baixou porque ele não bateu. Ah, vai, vai. Ah, mano. Quero perder esse escudo, não. Vamos ver quanto de escudo a gente fica. Agora a gente vai perder aquele. Ele vai lá pra cima. 3.100 de escudo. Dá pra pegar mais. Caraca, é muito OP essa arma do Skarni, velho. Tem como não, mano. O bicho quebrar esse tanto de escudo aí... Tem que bater muito, mano. E aí, torcedor. Eita. Tá meio tonto, é? Já soltei logo o dash, mano. Pegou alguém não, né? Então vamos soltar... Ah, não era isso, não. Não sei se sou eu ou se tá alagado. Você é lag mental do Red. Vai pra onde, filho? Ela tá de fome ali, é isso mesmo? Pensei que ele tava de eco-trágico. Ah, vou ter que soltar de novo. Porque tá muito longe. Não tem o dash. Opa, boa. Sai da frente, miguel. É agora, hein? Agora eu consigo carregar. Soltou a bundinha pro alto. O negócio é isso aqui, ó. Carreguei e já era. E ele explodiu também. Vamos então. Morreu. Não consegue. É, apanhou demais. A gente conseguiu 1.200 de escudo. O que que é, Wilson? Galera. Referente à nova atualização que eu vi em breve. Vai ter build no canal. Antes do lançamento, tá? Isso eu vou gravar no servidor público. Vou testar builds lá e já vou trazer pra vocês. O que mais? Vai ter conteúdo no dia do lançamento. Se eu puder soltar antes, vocês vão saber. Me sigam nas redes sociais. Tá tudo na descrição do vídeo. Eu sempre tô postando coisa também no Discord. Então, sigam no Discord e nas redes sociais. Pra galera que curte Doubtless. O próximo passe, mano, vai ser muito conteúdo bom. Conteúdo pra jogar, conteúdo visual. Conteúdo vai chamar a galera de volta. As skins das armas estão... Eu só digo uma coisa. Insano. Tá insano de bonito. Tá muito bonito mesmo. As armas, as armaduras. Principalmente a armadura do Parcelite. Tá? A armadura do novo boss também. Tá insana. Tá? Muito obrigado por todo o apoio. Não esqueçam o apoio na loja do Doubtless. Antes de começar a nova temporada. Não esquece. Headshot RJ. Tudo maiúsculo. Coloca aí. Tag de criador. Valeu. É nozes. E eu gostei, hein? Fui. Valeu. Valeu.